Estamos aqui na FeneArte, chegando na parte das oficinas e viemos aqui para ilustrar a artesã. Bete Cine. Olá, Bete. Muito obrigada por você estar aqui comendo. Bete, você, no caso, faz essa parte da oficina aqui. O que você faz nessa oficina? A oficina é promover a ressignificação do descarte do papelão. É você realmente acreditar que não é só uma opção. É muita coisa que dá para você se reinventar através das suas atividades com o papelão, fazendo colados. E só você vai criar esse daqui que saiu da minha cabeça. E a oficina também está tendo que ir, dois dias, dois horários de estudo, 14, 18, assim como as outras oficinas também. Sejam bem-vindos que estarem nessa brincadeira de querer passear, comprar artes, você acaba também se descobrindo artista. Então, vem-se embora. 23ª Venearte junto com esse portal de uma mulher aqui, certo? Mestra, prova para o pessoal que também quer ver seus trabalhos, suas redes sociais. Muito obrigada, a prova Bete Cisne. Esse Bete é com PH, esse Cisne é com CY. Certo. E é um Cisne, bem francês, tá certo? Muito obrigado, Mestra. Pessoal, quem quiser também acompanha aqui a oficina dela, viu? Os horários estão aqui passando, viu? Muito obrigada. Esse é meu casal, isso aí tudo é papelão. Esse colar daí é um colar de 3,80 metros. Totalmente feito com material reciclado. Isso, pra você poder fazer. Essa daqui é uma arte que eu chamo ela de Bohania, o Espírito na África, né? Quer dizer que é rei. Tá bom? Então é isso, gente. Trabalho lindo aqui da Mestra Tezã. Obrigada. A oficina está aqui disponível. De hoje até o dia 16, os horários tem na parte da tarde, das 2 até as 5 e meia. E a noite também tem. À noite às 18 horas e a última chamada da oficina, das 6 até às 9. Mas em uma hora, se você não quer chegar à tarde em casa, dá pra você tranquilamente desenvolver o seu celular. Por isso, pessoal, não percam a oficina, viu? Tchau, tchau, gente.